E aí pessoal, vou estar analisando as contas dos inscritos aí que eu tenho, essas contas dos inscritos estão muito boas aí Nossa, esses caras são muito férias em Brawl, beleza? Então bora lá Primeiro inscrito aqui já tem a Max como Brawl favorito, também é um dos meus Brawl favoritos Tem 25 mil troféus, 20 vitórias em série, 1.680 vitórias, 3x3 aí Mas é muito bom essa conta aqui, eu recomendo demais Vocês fazem amizade com o Not Never, beleza? Quality Not Never é o ID dele, beleza? Então bora lá, pra próxima Próximo amigo meu é de muito tempo aqui no canal, vou estar falando GHFFG, beleza? Tem 3.900 vitórias, 3x3, impressionante aí, 30 mil troféus e 11 vitórias aí em série Lembrando que ele tem 77 Brawlers, tem mais Brawlers que eu aí pessoal E tendo um Corvo aí muito legal também Recomendo vocês fazerem amizade com esse cara aí, analisa o ID dele, beleza? Então bora lá, pro próximo Outro par, isso aqui que eu recomendo também É o i.matt, beleza? Ele tem aí uma ranqueada muito boa 1.002 vitórias 3x3 aí E tem 1.000 vitórias sozinho, um pouquinho menos de 1.000 vitórias em dupla 17.000 vitórias em série no máximo E 32.000 troféus aí Lembrando que ele tem 62 Brawlers E o Carl como Brawler favorito aí, com skin, beleza? Segue o meu canal se vocês gostaram do conteúdo, beleza? Então valeu, falou e tchau